O que fazer para ocupar a criançada nessas férias? Uma boa dica é visitar o Espaço Ciência no Complexo de Salgadinho, em Olinda. Além das exposições permanentes, este mês estão sendo oferecidas várias oficinas, como a de robótica. Nesta oficina, as crianças se divertem em meio a tantas peças, ferramentas e engrenagens. O objetivo é aprender a montar um robô. Os irmãos Kawan, de 4 anos, e Mateus, de 7, estavam bastante empolgados com a missão. Fala para a gente, o que você está fazendo aí? Um robô de Lego. Está muito difícil essa missão? Um pouco. Eu adorei o robô, porque o robô, ele se mexe. A oficina de robótica é uma das 20 opções que são oferecidas de graça no Espaço Ciência, em Olinda, durante o mês de férias escolares. E tem para todos os gostos, desde os jogos feitos com matemática até experimentos interativos, onde os pequenos aprendem mais sobre física e química. Eles são explorados de uma forma lúdica, porque tudo o que é feito com prazer acaba sendo mais eficiente. E como aqui a gente usa essas brincadeiras para o aprendizado? Para, mas não apenas para o aprendizado, aqui é um ambiente de conversa, de troca. Então, para as famílias, é um momento muito oportuno para estabelecer uma conversa que às vezes eles não têm em casa. Por exemplo, nós temos ali uma simulação de uma casa, onde as pessoas conhecem e exploram o que tem de ciência dentro de uma casa. Nos 120 mil metros quadrados de área verde do parque, o público também encontra várias experiências científicas. Esta aqui mede com uma balança a quantidade de água existente em cada pessoa, fazendo uma alusão aos seres extraterrestres. É bom que dá para saber o quanto de água a pessoa tem e saber que às vezes é bom beber água. Para poder repor e manter, né? Manter a saúde, né? Manter a saúde, com certeza. E para quem gosta de trilha ecológica, o espaço tem duas, que podem ser percorridas tanto de barco quanto a ferro. Letícia trouxe os filhos para curtir um pouco do passeio no parque. Daniel, de 10 anos, escolheu logo a brincadeira do pesco e aprende, bem na área do laguinho. Conseguiu pegar quantos peixes? Peguei uns três. O que você achou? Achei legal. Todas as férias eles vêm aqui. E especialmente agora, eles estão fazendo umas oficinas com monitores. Então, acho que esses dias de janeiro, está bem legal a experiência aqui. Uma das atrações mais visitadas do Espaço Ciência é a exposição Planetário. Nela, os pequenos fãs de astronomia podem conferir mais de perto os astros do Sistema Solar. Na viagem pelo Universo, a criançada também aprende sobre a dinâmica do Sol e dos planetas, de uma forma bem divertida. Tudo de graça e tudo de uma forma prazerosa. Tudo de uma forma na brincadeira, mas que a gente, através disso, estabelece uma conversa bastante produtiva.